Oi, eu sou o Lucan e sejam bem-vindos de volta ao canal Press Kid to Play para mais um vídeo de Terraria Spirit Mode com o Sr. Matheus. Hoje nós estamos em Marte. Esse episódio vai ser de outro mundo, velho, porque nesse episódio vamos enfrentar os marcianos. Eu já esperava a piada, mas eu não queria que acontecesse. Pois é, mas aconteceu, você sobreviveu e agora podemos morrer à vontade contra alienígenas do além, que invocamos muito de boa aqui. A gente pensou que ia demorar. O que foi, rapaz? Pelo amor de Deus. Eu vim pra casa e me apareceu um disco voador já. Eita, moleque doido. Vamos pro ralo aqui do ladinho de casa. Vamos pro ralo, que é pra lá que a água escoa. É porque assim, esse bicho vai dar uns lasers chatos e ficar correndo naquela plataforminha pequena lá vai ser uma bosta. Melhor a gente ir pro ralo. Vamos pro ralo, vamos pro ralo. Vai ser a melhor estratégia contra o laser maligno. Estou aqui, cara. Estou aqui, tranquilo. Estou esperando os adversários alienígenas. Só que assim, eles precisam de NPC pra aparecerem, geralmente. Ah, é? Né? Sim, eles são tipo um evento, como os piratas, como os goblins, como os... Aff, velho. Então, a gente tem que ir lá pra nossa areia, né? Onde tá a enfermeira, então, né? É, pode ser. Vai ser meio loucura, porque não tem muito onde se esconder. Mas pode ser. É, eu tô indo pra lá. Vai, eu tô indo pra lá. Vai lá, Matheus. O disco voador apareceu e sumiu. Colocar a música do arquivo X porque o disco voador apareceu? Não, porque ele sumiu, tá ligado? Exatamente. Essa é a parte sobrenatural da coisa. O cara tá me esperando mesmo, ó. Tá esperando eu chegar lá. Desculpa aí, mano, se eu não posso ter... Pode vir. Vou botar o NPC de novo aqui, né? Você precisa adicionar o NPC. Então, a enfermeira morreu. Eu vou trazer o aventureiro. Traz qualquer cara, velho. Só um tributo. Manja, tributo do Yu-Gi-Oh! Pra você chamar outro cara. Sim. Daru não. Agora vai. Daru de Allianz Sandstorm. O lance é que, tipo, tem que esperar o NPC aparecer aqui, né? Pois é. Pois é, por ex-l. É uma infernabilidade esses eventos, viu? Eu acho isso zoado, velho. Tem que esperar o NPC aparecer num lugar pra ter... Ah, tem como fazer ele aparecer rápido. Pera aí. Deixa eu botar a noite, que ele tem que ir pra casa dele. Aí, chegou. Viu? Eu sou ninja, meu irmão. Chegou, moleque. Agora vai. O cara usou artefatos obscuros da... Mano, o cara tava andando moonwalk aqui mesmo. Aventureiro doidão, não. Pera aí, não vou ver a lindinha da coisa, não, mano. O cara dançando moonwalk ali. Ah, parou. Ô, mano, ele mandou um de costa ali pro ovo, mano. Caminhadinha sinistra, velho. Sinistra. O sinistra, né? Eu quero nave. Eu quero nave. Quero nave. Eu quero nave. Então, eu não quero muito, não. Eu não vou muito bem com essa nave, não. Eu gosto de morrer pra lá de um jeito. Se você soubesse, estou com medo. Estou receioso. Aí, ó. Aí, chegou a nave. Chegou a nave. Eita, olha os lasers aí, ó. Isso aí não é de Deus, não. São movimentos sagazes. Além do compreensível. Olha o laser aí, ó. Maldito laser. Mas já vai cair? Ah, nave. Você não era assim na minha infância, cara. Que decepção, Navão. É, mas já tirou uma vida full. Olha a boca. Menino. Olha a boca, menino. Ó, dos vídeos que eu enfrentei no jogo. O que mais me tira a vida, velho. Eu vou morrer, ó. Vou morrer pra ele. Vai vendo. Não sei nem onde está mais. Só estão vendo os lenhos. Estão vencendo de algum canto ou outro. Ah, está aqui. Eita, que eu vou morrer. Ih, cadê a enfermeira? Cadê a enfermeira? Eu quero enfermeira. Aí, beleza. Matamos ele. Mas a saudade é muito grande. Olha só. Veio a mineradora laser. Aê, garoto. Você é bom? Melhor picareta. Ever. Opa, tem um negócio novo aqui também. Oxe. Caramba. O negócio está 110 de invocação. Pera aí. Agora eu quero ver. Está invocando o quê? Ah, ufa. Você pegou os alienígenas? É uma torrentzinha alienígena. Cadê? Eu nunca vi isso, não. Isso é novidade. É do mod. É do mod, olha lá. Cadê? Cadê a torreta? Está aqui, ó. Eu enxergo. Está tudo muito caótico. Aqui onde eu estou, mano. Ah, encontrei. Isso aqui. É um Tesla, né? É. Tesla. Um canhão de Tesla. Cadê? Tem um... Ah, aqui é a nave de Marte. Cadê a nave que estava aqui? Eita, meu Deus do céu. Está tudo lagado, velho. Não sei o que está acontecendo. Olha onde ele está. Ela está aqui matando o cientista de Marte, que é um NPC que aparece novo. Só que ela está bugada, mano. Olha o que eu estou vendo aí. Como assim? Matando um NPC novo? Eu nem sabia que é um NPC novo. Estou matando ele já, pelo amor de Deus. Espera, mano. Não aguento. É muita coisa no meu coração. Olha a nave, como é que ela está. Eu não estou vendo a nave, não. Ela está invisível para mim. Ela está só as partes para mim aqui. Ah, deve ser isso. Por isso que eu não estou enxergando. Porque eu estou meio sossego. Agora, nossa, vai ser topo enfrentar ela assim. É só as partes. Cadê ela, mano? Realmente eu não enxergo. Deixa eu colocar o mapa. O mapa vai ser uma referência boa. Ah, aqui encontrei. Nossa, está só a cruzeta central. Como que ele está imortal essa porcaria, velho? Então. Como que faz? Agora ferrou, hein? Porque ela não está anotando o laser também. Agora anotou-se tudo. Pô, o jogo... A gente está tão forte, tão forte, que o jogo manda um inimigo imortal para a gente, mano. Deixa eu pegar uma perda nela. Vamos pegar o fuquete aí da existência. Ou melhor, vamos pegar o trilho de trem. Não tem que não perder nela. Está bugada. Como a gente vai afetar ela? Fala, caramba. Sim, 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 sim. Vamos embora. Cada um vai para um lado. Quem ela seguir, dá teleporte para o outro. Aí ela sobe. Tá. Ela está no meio e sumiu. Pronto. Beleza. Ô, Loquen, eu fui para você e já voltei para a arena, mano. Eu sou muito rápido. Você é praticamente o ligeirinho mexicano. Você é o Luiz, é raiz. Cuidado com o muro, hein? Aí, agora sim. Agora veio. Agora veio a nave espacial que merece apanhar. Que digito. Os disparos mágicos e teleguiados estão procurando a destruição desse artigo. Artefato Tecnológico de Outro Reino Espacial. Vamos lá, ué. Não, 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 não. Vai, vai, vai. Peraí. Tem um esquema de... Peraí. Tem, tem. Fica dentro da casa. Fica dentro da casa. Morri. Faleceu-se. Agora é minha vez. 307 de vida. 307. O esquema é esse aqui, senhor Matheus. Sim, então eu ia correr para ele, mas não consegui. Dropou outra mineradora ali. A fria sonora faz parte, viu? Se não cantar a musiquinha, não dá certo. 94, 97, 98. Acaba o evento não. Acaba o evento não. 99, 100. Acaba. Eu estou morto. Faleceu-se. Ainda não voltou, cara. Mas que ressurreição mais demorada. Aqui estou com os itens todos. E alguns que eu já peguei um montão. Incluindo itens que eu nunca vi como Engineer Road. Ah, que é o que chama o Teslazinho aqui. Tesla Spike, ó. Uma pistola do Tesla. Ih, essa arma nem está funcionando. Ah, ela demora para carregar, é verdade. Olha, veio... Veio um shieldzinho. Um sabre de luz um pouquinho grande. Que dá 3 de defesa. E me envolve numa bolha de invisibilidade. Quando eu tomo um dano fatal. Que da hora, velho. O louco, hein? Suporte beacon. Ih. Chama. Invoca. Martian Reforcements. Reforços marcianos. Veja só, que legal. O que é isso? É um bichinho. É um bichinho. Um bichinho, um bonequinho. É um bonequinho. Que bonitinho. Melhor do que a minha árvore. Gostei dele, eu vou usar ele. Coitada da árvore, velho. Deixa eu ver se... É legal que chama tensão pra caramba, né? Sim. O seu está vermelho e o meu está azul. Ou ao contrário. É, rapaz. Olha direito. Vamos lá, vamos repetir esse evento. Vai que eu não gostei. Eu quero... Quero... Sagacidades. Quero... Eu sou um alien e agora eu sou um alien protegido. Um alien e um alien protegido. Da hora. Eu peguei aqui um... Santified Stable, velho. Putz grilo. Agora vai, mano. Ó. Melhor arma melee, cara. Testa aí. Você vai curtir. Uau. Se você quiser, também te manda uma mandíbula de... De formiga. Fazer uma parada rapidão. Pera aí. Passa aí. Faça em movimento. Bubble Shoot veio bastante, né? Veio. Uma bolha de defesa. Pera aqui no material. Quando você leva um hit fatal. Quando você leva um hit fatal, você ganha uma bolha. Um bubble. Uma bambucha. Esse pichu-pichu-lum que veio novo, esse Teza Spike, é meio ruimzinho. Testei aqui, não é muito bom, não. Mas não vou fazer uma parada primeiro? Vamos aqui na direita ver o que esse NPC novo vende? O novo NPC surgiu no universo. Caramba, ele morou na casa... Agora que eu entendi o rolê que deu. O cara apareceu na casinha aleatória que a gente fez ali no... Olha só, ele tem um item que invoca a Marte in Invasion. Que legal. Aí sim, hein? Agora eu vi negócio. Mas eu já fiz o infinito. Desculpa aí, cara. Como você já fez o infinito? Você nem sabia que tinha um pra invocar sequer o assunto aqui, velho. Agora... O infinito... Galera, o infinito você faz com 150 placas condutoras de Marte, 20 barras da consagração e 150 fios. Ah, isso é coisa do... Não é do espírito. Isso daí é do Lui. Sim, Lui. Agora tudo faz sentido na minha vida? Mas é igualzinho, pô. Ele faz uma... Ele tem uma bullet, esse cara vendendo. Uma flecha. Esse blaster, um blasterzinho. Sim, tem coisa diferente. Tem uma granada. Ele lança tipo um bagulho que vai e volta, ó. Ah, a granada tem o efeito daquele canhão. Sim, ele faz um círculo de energia. E o arremessável? Ah, é a granada. Esquece, eu tô... Ué, arremessável. A gente tá falando da granada, tá ligado? Mas e o arremessável, hein, meu? E esse Brain Slug Blaster? Você comprou pra mim, cara? Ele faz aqui, ó. Eu acho que ele é tipo a Piranha... Sai um pedaço de cérebro, impressão minha. Sai um negócio que grudou no inimigo, tá vendo? Tipo a Piranha Gun. Ah, tipo a Piranha Gun. Ô, pirata? Pirata? Não, mate a menos. Ah, não dá pra... Ah, não dá pra... Ah, não dá pra chamar os dois. Chama os dois, velho. Não dá pra chamar os dois. Não dá pra chamar os dois. Ah... Mano, esses piratas são convenientes, hein, mano? Ah, eu não quero pirata. Eu não quero pirata. Jogo, eu não quero. Tem gente que apoia pirataria ainda. Ah, pera aí. Vamos acabar com esse evento de pirata rápido, vai. Não, vai aumentar o spawn rate. Já não amentei, pô. Seja o que Deus quiser. Nossa, apareceu a Rainha do Darudão aqui primeiro. Começar a festa, né? Vamos usar o meu especial, porque é muito legal travar o jogo de vez. Tem, mas caramba, perdeu os piratas, fica a pergunta. Você podia ter esperado começar o evento dos piratas. Tipo, talvez, teria sido uma boa ideia. Pra mim, começou já. Pra mim, não. Tô desabilitando aqui o infinito. Ah, começou agora. Começou mesmo? Começou. Aumentei o spawn rate. Deus do céu. 31%, 32%, 39%. Pra mim, tá 40% já. É, pra mim, tá no 50%. Pra mim, também. Tô só atirando o DPS, ainda não tô nem vindo. Chegou o holandês, voador. E sumiu. E voltou. Nossa. É o lag, velho. Abençoado seja o senhor. Nossa. Acabou. Até diminui o spawn já. Acabou o evento. Acabou, Lucan. Acabou. Não acredito que acabou. Mas a gente tem que começar outro. Não creio que acabou, Lucan. Não é possível que acabou, Lucan. Meu Deus do céu, senhor. Não sei se você viu, mas eu já comecei o outro, viu? Ok, então... Já invocou no evento aí, Alienígena. Tá com 20% já pra mim. Como assim? Como que a gente matou, velho? Não vi nada. Então, eu tava na loucura de infinito aí. Nem vi a cor do ZT, velho. Os bichos já tinham morrido. Ai, ai. E nós vamos fazer com o spawn rate doidão mesmo? Tá ativado ainda o spawn rate doidão? Não, tá, não. Não, dá na mesma. Já estamos com 30% já. Se quiser endoidar o bagulho de vez, pode endoidar. Ah, então vai. Então vai, hein. Então vai, hein. Começar travando tudo com aquele botão proibido. E não, a gente tava brincando. E apareceu mais uma mulher do darudão aqui, mano, com seus tornados areísticos. Pra mim não apareceu, não. Ah, sei lá. A gente tá matando algumas coisas. Eu tô com DPS. Eu tô com DPS. O disco voador tá aí. Discovoador. Apareceu o discovoador. Ele tá teleportando com o laser dele. Vai ser uma beleza. Meu Deus, tem 5 trilhões de arpias no céu aqui. Por quê? Por quê? Do nada, mano. Fora do contexto, arpias. Já morreram tudo. Não, não. Cadê a... O discovoador tá comigo aqui na direita. Ih, o NFC morreu. Ih, já matou. Traz ele pra cá. Traz ele pra cá, discovoador. Pra cá, onde você tá, senhor? Ah, tá. Tô levando, tô levando. Bora lá, rapaz. Bora lá, rapaz. Ele não tá preso em mim, não? Não. Ele tá preso em mim. Agora ele vai começar na zoeira. Eu tenho que ficar debaixo aí. Errei. Meu Deus, tá muito lag, cara. Que delicioso, cara. Sim. O evento já até acabou, tá ligado? É verdade. Caramba. O evento acabou. Eu tava com o mapa aberto na tela. Nem percebi, velho. Tô tão... Mano, deixa eu morrer. Lebuloso a situação. Não dá não, velho. Olha o tanto de urubu, velho. Olha o tanto de urubu, velho. Olha o tanto de areia aqui embaixo, mano. Olha isso. Meu senhorzinho amado. Olha só, mano. Invasão das múmias mesmo, velho. Morreram tudo. Jesus, cara. Nossa. O bagulho tava plano, Matheus. Olha como tá agora. Tava plano, mano. Agora tá. O que aconteceu? Os caras jogaram areia em cima da fogueira, velho. Ai, ai, ai. Que da hora. Item que é bom. É, a gente teve novidades, né, mas... Para mim veio o blaster de novo. E acho que é só. É que aquele lance, como a mãe do Spawrate aparece muito bicho básico, não dá pra matar os bichos mais fortes. Exatamente. Tem esse problema jogabilístico. É, a gente tem que fazer isso e ficar isolado num lugar que não apareça nada. Só o boss. Que deve ser um lugar alto, longe do chão, mas ao mesmo tempo não pode ser alto o suficiente pra aparecer a arpia. Aí sim, aí vai aparecer só o boss. Tipo aqui? Não, porque aqui dá pra dar Spawrate lá na terra ainda, no chão. Acho que talvez um pouquinho mais alto do que isso. Mas a ideia seria bom ter um lugar sem chão, né? Um lugar que, tipo, fosse mais profundo e a gente não subisse muito. Ah, pode deixar aqui logo, logo. Logo, logo eu faço uma área dessa daí. Pode deixar. Ixi! Deixa comigo, moleque. Deixa comigo. É, moleque, vai quebra bagulho tudo. É, porque a gente pegar o laser lá e colocar o glyph de velocidade vai acabar com um negócio interessante, provavelmente. O laser minerador. Verdade. Não, é verdade, é verdade, é verdade. A realidade não tá... Tá bom que o dano dele é baixo, né? 52 de ataque físico. Eu posso lançar essa daqui também, ó. O dano? Hã? Ah, não, você tá falando de minerar? O que a gente tá falando, cara? É? What the hell? Ah, tá. Esquece. Nossa, essa viagem agora foi... O cara tá falando de fazer buraco, eu falo, não, beleza, mano. Se você pegar o minerador lá e melhorar, ele fala, não, mas o dano da lança é melhor. É, então, eu tô tentando entender o que você tava falando. Parece que a nossa mente foi para o outro mundo. Uau. Então, né? Tá aí. Tiveram novidades. Eu acho que o canhãozinho foi mais excelente. Sétima coisa que eu tenho dúvida. Vamos ver se eu consigo chamar o tanque. A hidra. E o... Cadê o canhão? Subiu. No meu inventário. O cara é o canhão. Canhão? O canhão Tesla. Tá. Obrigado. Aí, rapaz. Dá para fazer aquela zoeira lá, hein. Ia passar para o Diabo também, ó. Pronto. Jesus amado. Time Astuto Criaturas do Além. Eu não aceito com isso aqui. Eu não aceito aqui. Dá licença. Dá licença. A gente já vai fazer a higienização. Deu um maior trabalho para fazer esse negócio, entendeu? Passei dias aqui. Dias a fio. Sai do caminho. Eu estou aqui na humildade aqui, cara. O cara... Olha lá, mano. Não respeita nem a minha torre, mano. Essa torre que se você olhar bem, ela parece uma torre. Ela tem um formato pirotécnico. É. Tecnicamente sim, né? Ela solta luzes, né? Lasers. Ela é levemente saliente. Chega, Matheus. Chega. Tá bom. Beleza. Acho que a galera já entendeu. Pô, acho que a gente vai encerrando então, galera. Bom, foi uma batalha tranquila, de boa, como já era de esperar. Os itens do mod é muito forte. Nos deixa muito OP. Eu preciso urgentemente arrumar esse inventário. O Atheus me perseguiu. Estou aqui no beco sem saída, querendo voltar para casa. Só que eu acho que estou com o Spawn Hate na casinha, né? Spawn Point, deixa eu ver. Spawn Hate? Estou com o Spawn Hate na casinha. Spawn Hate. Spawn Point. Spawn Point. Eu posso falar uma paradinha? Até uma movimentadinha, se quiser. Sabe o parça aqui? O parça. Sabe o parça que apareceu? Já morreu, tá ligado? O parça. Coitado, mano. O maluco já morreu. O maluco nem nasceu, já morreu, velho. No NPC, não deu nem para brincar. Nossa, e tá engraçado aqui a arena olhando de longe, ó. Tem dois X, um em cima e um embaixo. Um outro também. Deserto. É, porque eu morri em cima e você morreu embaixo, tá ligado? Bagulho desse. Que bonitinho. Que bonitinho. É o alinhamento das mortes. Das mortes do episódio passado ainda. É verdade, é verdade, é verdade. Não, você vê que você morreu nesse. Você morreu nesse. Você não me engano. Mas não consta ali. Ali não consta a minha morte agora. Mostra que consta. Consta tudo. Bom, é isso aí, galera. Então, tivemos novo NPC, tivemos nova arma, novo arremessável, coisinhas interessantes, mas nada de muito especial. Vamos ver como que vai ser aí o próximo evento boss que a gente vai enfrentar na nossa série. Então, muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo. Até aqui, um forte abraço e fui! Valeu, galera!